Fala pessoal, bem-vindos. Michel aqui, contador na Blue Consult, para mais um vídeo aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre o prazo da declaração do Imposto de Renda, porque tem algumas coisas importantes aqui que talvez não tenha ficado claro para você e a gente vai esclarecer tudo aqui agora, tá? Desde já se inscreve no canal, curte aqui esse vídeo e, cara, deixa seu comentário aqui. Qualquer dúvida, por mais simples que você pense que essa dúvida possa ser, ela pode ser a dúvida de milhões de brasileiros. Então, coloca aqui que eu faço questão de responder todo mundo que deixou suas dúvidas aqui, beleza? Vamos nessa. O próximo a declaração do Imposto de Renda é do dia 1º de março ao dia 30 de abril. Até aí está resolvido. Começou dia 1º de março às 0 horas e vai terminar do dia 30 de abril às 23h59. Só que aí tem alguns pontos importantes. Se eu fiz a minha declaração nesse período e preciso retificar, eu posso retificar? Sim, você pode. Ah, eu vou retificar em dezembro, porque lá em dezembro eu lembrei que faltou alguma coisa, ou eu caí na malha, a Receita mandou eu colocar mais uma coisa, ou seja lá qual for o motivo. Você pode retificar, você não tem problema nenhum, você não vai pagar multa, não vai pagar nada, tá? Um ponto importante nesse caso, você fez a declaração no prazo, retificou fora do prazo. Você não pode mudar o modelo da declaração. Então, se você optou pela declaração simplificada, você vai ter que retificar como simplificada. Se você optou pela declaração completa, você vai ter que retificar como declaração completa. Só isso. Se você fez a declaração e precisa retificar no prazo, mesma situação, você pode retificar qualquer hora, a diferença é que até o dia 30 de abril você pode mudar o modelo. Ah, eu fiz como simplificada, surgiu uma nova coisa aqui, eu percebi que agora a completa é mais interessante, e hoje é dia 29 de abril, ainda estou dentro do prazo. Pode retificar, pode mudar o modelo da declaração, não tem multa, não tem problema, não tem malha fina, não tem nada. Agora, se você perder esse prazo, o que é o problema? Você perder esse prazo, seja por 10 minutos, se você for lá meia-noite e 10 do dia 30 de abril, que na verdade já é dia 1º de maio, né? Porque o 1º de maio é a 0 horas e 10 minutos. Se você for lá e enviar o seu imposto de renda, você vai ter que pagar uma multa de R$165,00 mais alguns centavos. Essa multa, ela sai na hora, na hora que você faz a sua declaração, que envia, que imprime a declaração, a última página daquela impressão já é essa multa, tá? Essa multa, ela pode ir até 300% do imposto devido em alguns casos, principalmente quando é questão de fraude e outros momentos. O normal é a multa de R$165,00, tá? Então, o que é importante aqui? Não perder esse prazo. Ah, eu não estou com todas as minhas informações prontas no dia 30 de abril. Faz a declaração com o que você tem e depois você retifica, beleza? É isso. Qualquer dúvida, conta a prazo ou qualquer outro tipo de dúvida sobre imposto de renda, contabilidade, enfim. Deixa que eu faço questão de responder todo mundo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Um abraço. Tamo junto. E aí Obrigado.